Eita aí, é isso que muda jogo, é esse tipo de jogada. Um abate nível 2 para uma Kayser Nautilus contra um Lucian, colocando ele no pé atrás, empurrando o mapa. Não é um V1 de Lucian Kayser, é isso que ganha jogo. Daí o Impact pelo menos tentou chegar no teleporte, mas de novo, olha o resto do mapa. Vlad levando barricada, o Kebs continuando a pressão, sabe, o Yanko já estava ali na cobertura dominando o topside, colocando visão, garantindo que o Vlad vai ter cobertura na sua frente. Então, você está dando dois abates para o Impact, mas esse Atrox tem que fazer muito com isso, porque o Vlad vai escalar mais e vai aparecer melhor. E aí não fez, né, ele não distribuiu no jogo. Não saiu do top bem para conseguir. A gente viu muito o Wunder ontem jogando de Jace no primeiro jogo. Ele pegou vantagem top, ele levou o mapa todo. Ele foi no meio, levou a torre, foi bot e levou a torre. Enquanto a gente não viu o Impact fazendo isso, e o Kebs só destruiu o jogo. Exatamente, o Kebs fez isso. O Kebs ficou forte, apareceu no top, apareceu no bot, levava a torre, levava a kill, empurrava a onda. O tempo inteiro ele ficava nessa, jogando para cima da Liquid, que não tinha muito como responder. E como você vai destacar durante o jogo, muitas vezes a luta começava sem o Kebs. Aí ele chegava e acabava com tudo. Eu não sei o que aconteceu, que o Paul Belter voltou para a Team Liquid. Não era para estar jogando aí hoje, não. Então, vamos ver o que acontece com o Jace mais sua frente, obviamente, teve o impacto. Hoje ainda tem Rook pela frente, não quero nem ver. Realmente é uma situação muito complicada. A gente comentou, ontem a Liquid teve um dia muito fácil. Hoje era a verdadeira estreia deles e eles foram mal. Muito oprimidos. Sim, a G2 também foi muito bem. Mas algumas decisões da Liquid poderiam ter sido melhores. Jace, a Kali deu certo ontem, hoje pelo visto não vai dar. Tem que mostrar outra coisa. Traz o Zillion. E daí você pode morrer duas vezes, Igui. Ele tentou realmente ali fazer o jogo, mas não deu. Ele não deu. Simplesmente ele não conseguiu fazer nada. Só foi eliminado. Na pressão de lane, na pressão de luta, não conseguiu exercer o papel. O Dossi está aí. Quando a Liquid foi forçada a jogar, aí não deu. E ontem realmente foi só um passeio. Mas agora é muito mais complicado, Dossi.